E aí galera, me deu uma louca agora galera, eu quero trocar o meu TV Box Esse A80 Octa-Core 4GB de RAM Tem 32GB de memória interna Galera, eu adicionei um cooler nele Olha só, o ar entra por aqui Bonitinho quanto é linha, bem feitinho, ok? E o ar quente vai sair por aqui Nessa aberturinha aqui Nessa gradezinha E galera, tem um botão aqui Tá empoeirado, nunca mais usei galera Tem um botão aqui que é duas velocidades, ó Aqui é a velocidade mais baixa, a mínima Ó Ok? Caso você esteja jogando um jogo pesado, né? E estiver quente, você muda aqui, senão deixa assim No mínimo Tudo bem feitinho galera, essa adaptação ficou perfeita É... Vai com controle original do Playstation 3, original, ok? Ele só está sem as borrachinhas aqui na parte de cima Mas é original funcionando perfeitamente galera Olha só Ó, os jogos aí, ó Um atalho aqui nos jogos, aperta X para entrar Aí vocês vão ver aqui Peraí Tá ligada a função mouse Deixa eu desligá-la Ok Aperta X agora Aqui é a função mouse galera Quando eu aperto a X vai clicar apenas onde o mouse estiver É... É... Olha aí galera Tem aí, ó Asphalt 8 Asphalt 9 Asphalt Stream GT Racing 2 Modern Combat Versus O PUBG, o normal e o light É... O Modern Combat 5 Dead Effect 2 E voltando aqui para trás, né? Tem aí o Nova 3 Alien vs Predador Bully Tem aqui o GTA Sandris E o espetacular Homem-Aranha 2 Para vocês terem uma ideia, né? Alguns joguinhos, claro Que vocês podem instalar mais, né? É... Então galera Vai ele Com a fonte Com o controle que está Praticamente novo Ok Controle remoto dele Olha aí Testa aqui o botão volume Por exemplo Olha aí Volume, ok Ou até navegar Se você quiser Cadê? Onde é que está o bagulho aí, ó Ó Quer dizer Tem que apontar para ele, né? Navegar Tudo pegando direitinho Quase não foi usado Eu não gosto de usar Controle TV Box Prefiro usar o controle É... De jogar mesmo E tem Dois gatos bagunçando aqui, ó Minhas coisas Gato safado Lá no site Na casa do meu avô Dois gatos Deu criado Um monte de gatinho Eu trouxe logo dois para cá É... Então galera Eu quero trocar VGB Eu quero trocar aí um Xbox Daquele antigão Aquele Primeiro Xbox Ok Mas Eu só quero trocar Se Se o Xbox Ele estiver bem Bonitão Conservado Galera Com dois controles Porque é um Uma coisa já bem antiga, né? Com dois controles E quando estrava Daquele chip Aladdin Se não for Eu não Não quero Sinceramente Então isso aqui é o GTA Eu coloquei aqui Para iniciar o jogo E aí Como é que vai funcionar Aqui Para a galera Que quiser negociar É só fazer um comentário Aqui Nesse vídeo Eu vou ver o comentário Ok É simples É... Se você confiar De fazer a troca É me enviar o Xbox Se realmente Está funcionando direitinho Ok Você me fala também Que tamanho que é o HD Se for o HD Sato É melhor ainda Estiver com adaptador Se não estiver desligando Depois de alguns minutos Ou caso Você desliga o Xbox Ligue de novo Se não estiver É... Dando problema Tem vários tipos de efeitos No Xbox, né? Então é isso aí galera Olha aí O GTA É... Funcionando com a Qualidade máxima Aqui, ok? É... Eu fiz um vídeo aí Deixa eu sair aqui do Mais uma coisa galera Interessante Um aplicativo Pro Que está instalado aqui Olha Com o mouse Eu vou clicar aqui de lado Quando você clica Passa aí, ó Ó O YouTube Estava aberto Por exemplo Eu posso clicar aqui em Home Vai para a tela Principal Eu vou aqui de novo No mesmo botãozinho Aqui no recantinho Se eu arrastar para cá Fecha o aplicativo Que da hora Esse aplicativo aqui, né? E aqui é o YouTube Vou clicar aqui E vai abrir o YouTube Que já estava aberto É aqui É um tutorial Que eu fiz Galera, ó Tutorial Tutorial para Free Fire É aqui, ó Vou clicar no vídeo Aqui Vou pular a propaganda Aqui Deixa a tela cheia Funciona perfeitamente Dá para você ver O YouTube Navegar na internet E jogar também, né? Então é isso aí, galera Quem se interessar Quem se interessar É só fazer comentário aí Eu quero trocar em um Xbox Aquele primeirão clássico, ok? O motivo É simplesmente porque Eu nunca possuí Aquele Aquela caixa gigante Aquela coisa Eu já vi, claro Eu já vi pessoal Vendendo aqui até Num preço bom Barato Mas Eu quero Trocar com alguém aí Que tenha um Que realmente seja muito bom Que esteja conservado E com dois controles De preferência Aqueles dois controles menores Que ele tem um Um tipo de controle gigante Que eu não gostei muito Ah, mais uma coisa, galera Dá para ver Netflix, ok? Dá para ver Netflix Com a qualidade ótima Eu não sei Eu não sei se dá para ver Em Full HD Porque É o pacote que eu peguei, galera Para usar era só em HD Ok? Então Não sei se vai pegar em Full HD Mas O aplicativo está aqui, ó Vou abrir ele aqui Para você ver Só que eu cancelei Já o meu Ó Tem uma nova versão Para baixar É Depois eu já mando Atualizado, ok? Eu já mando Atualizado Mas É isso aí Eu assistia tranquilamente Cancelar Para ele continuar Abre Olha aí, ó É Se eu clicar em alguma coisa aqui Simplesmente eu não vou poder assistir Porque Olha aí Essa conta está desativada Porque eu desativei a minha conta Está vendo aí? Mas que funciona Ah, funciona Beleza Sem problema nenhum É O jeito prático aqui, né? Que eu já falei para você Clicar aqui Clicar em Home Clicar novamente, né? Fechar o aplicativo Em vez daquela parte Daquela tela lá embaixo, né? Que a gente subir aqui Isso é bem mais prático E aí Tem a Play Store, né? Claro, eu vou desativar Minhas contas Play Store O Google Chrome Aqui é onde você abre Todos os aplicativos Esse aqui é o X-File Explorer Versão Pro O MX Play Para ver filmes aí Em HD Full HD Como você quiser Esse aqui é tipo aquele Nossa, eu até esqueci Como é que é o nome Desse aplicativo aqui? Bom, galera Eu não lembro É de ver filme também, ok? Eu não lembro o nome Isso aqui é uma versão Modificada Com algumas melhorias Está carregando Aqui embaixo É que eu quase Não cruzei, né? E esse daqui Não tem o nome O nome correto Do aplicativo Então eu não Não lembro Como era o nome Então aí E-Box MC Mas pelo visual Aqui quem usou Já vai lembrar, ok? Está tudo aqui Em português já Deixa eu ir aqui Embaixo de novo Clicar em Home Clicar novamente Para fechar Aí dá um clique Na tela Para ser a barra preta Que estava aqui De lado Descendo mais Aí você tem O botão desligar Você clicar aqui Você vai esperar Três segundos E vai desligar Se não Você aperta o botão Direito do mouse Para voltar a cancelar Ok? Apareceu aqui Que foi cancelado E vou fechar o aplicativo Que fica aberto lá Se clicar aqui Vai abrir A tela Com todos os aplicativos Que eu tenho Ok? Olha aí Olha aí Vou aqui em jogos Abre aqui O PUBG 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 ultimamente Está bem pesado Galera Nem com o meu TV Box novo Aqui O RKM MK39 Não funciona de boa Mas aqui dá para jogar Nesse aqui Tranquilo Porque claro É para ter uma melhor qualidade Deixar os gráficos Assim Melhor Jogabilidade Quer dizer Deixa os gráficos No mínimo Quem quiser Testar aquele Aqueles aplicativos Que dá para modificar gráficos De vários jeitos Aí você vai tentar Eu não recomendo muito Porque Pode ser banido Do jogo Ok? Sim Mais uma coisa Galera Usando O controle Do Playstation 3 Ou Playstation 4 O aplicativo Serve para os dois Controles Tem uma atualização Dizendo De 191 MB Caramba Não é banido Do jogo Com esse controle Ok? Não é banido Do jogo Não tem como Eles detectar Nada Que você está usando Um controle Ou seja Se você for usar Aquele Aquele Octopus Aquele Octopus Galera Ele não deixa Você usar A sua conta Da Google Play Que você usa Nos jogos Ele O aplicativo Tem tipo Como se fosse Uma conta própria E aí É como que Os desenvolvedores Detectam Que você está usando Ele E você vai ser Banido do jogo E com esse controle Aqui Nunca tive problema Não tem como Detectar Simplesmente Ele vai simular Os botões Que você configurar Aqui nele E na tela Ok? Ele simplesmente Vai simular O toque na tela É como que Alguém estivesse Tocando com o dedo Ali Não vai Descobrir Que você está fazendo Nada de De incomum No jogo Né? É galera Está atualizando O jogo Bom Eu vou Finalizar Então Quem tiver interesse Comenta aí Valeu Tocando aí Obrigado.